Passar horas em frente a uma tela de computador, celular ou videogame é cada vez mais comum entre as crianças. E os profissionais de saúde tem cada vez mais indícios de que o hábito prejudica e muito o desenvolvimento na infância. Um estudo da Universidade da Califórnia mostra que quanto mais tempo a criança fica exposta a estas tecnologias, maior a dificuldade para reconhecer emoções. Quanto mais um indivíduo tem sucesso na internet, pior é a vida real dele, porque ele no fundo acabaria perdendo a habilidade de se relacionar com as outras pessoas. Preocupada com o desenvolvimento da filha de 9 anos, Cecília criou algumas regras. Hoje o mundo é digital, as tarefas da escola, o ambiente todo é digital, mas supervisionar sempre. A Bianca usa as tecnologias de forma moderada. Aqui na casa nada é proibido, celular, iPod, computador, mas para tudo isso tem a hora certa e sempre com a supervisão da mãe. Facebook para joguinhos é mais fim de semana, porque eu me dedico mais ao estudo nos dias de semana. O exemplo da Bianca é positivo na opinião deste psicólogo. Além de usar a tecnologia de forma saudável, a criança aprende a praticar outras atividades importantes para o desenvolvimento cognitivo e emocional. Se você pretende, por exemplo, expor a tecnologia para seu filho, que você faça, obviamente, mas dentro de certas regras, de certos horários. Enquanto ele não tem uma idade mínima, é importante que essa conexão, esse acesso, ele seja supervisionado. Obrigado.